Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre geopolítica, sobre a situação cultural do Brasil, tá bom? Essa é uma aula que eu recomendo que você assista até o final de maneira didática. É extremamente importante que você entenda o que eu vou te falar aqui, tá? No vídeo passado eu ensinei pra vocês sobre a doutrina de Pan, sobre os alarmistas, aqueles caras que ficam falando sobre o fim do mundo o tempo todo. Isso não é saudável e muitas vezes, como todas as vezes, acaba não acontecendo. Agora, o perigo, ele existe, tá? Nem toda pessoa que fala sobre alarmismo, a pessoa tá mentindo. O problema é que esses caras intensificam o problema muito. Tem gente falando que o mundo vai acabar em 60 dias. Então, simplesmente, você tem que saber mensurar, ver qual informação tá correta. Porque se você pegar uma informação errônea, você pode desviar sua rota e você não consegue mais retornar. Então, se você, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma analogia. Suponha que você tenha três balas, três balas na sua vida. Se você, no primeiro alarde que a pessoa dá, você já gastou as suas balas, você não consegue mais usar pra outro lugar. Então, é extremamente importante que você tenha qualidade de informação. No século XXI, a coisa mais importante na sua vida é informação verdadeira. Coloca na tua cabeça. No século XXI, a coisa mais importante pra minha vida é a informação verdadeira. Porque as mídias mentem, a internet mentem, as pessoas mentem e muitas vezes são falsas verdades ou meias verdades. Que só tendem a prejudicar você. Então, a informação de qualidade é a coisa mais importante que você tem. Isso vale pra Bíblia, isso vale pros ensinamentos da Bíblia, pra política, pra política social, pra geopolítica. Pra você entender até mesmo a cultura do teu país. Tá bom? Então, a informação tem que ser sempre verdadeira. Tem que ter fonte de informação. Ponto número um. Ponto número dois. Você tem que saber analisar o cenário que você vive. Tem pessoas que vão falar assim, ó, Humberto, vai cair um meteoro em 2022. Tem gente que vai falar assim, ó, até 2023 todo mundo vai ser chipado. Ah, você tem que saber mensurar os problemas. Será que isso é verdade? Se não é verdade, qual é? Porque uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa. Mas será que ainda é o momento? Será que esses caras não estão exagerando? Vamos ver o histórico dessas pessoas. Ah, o cara falou que o mundo ia acabar em 2018, 2019, 2020, 2021. Então, não tem mérito. Agora, se o cara, ele tá simplesmente falando pra você as informações que ele está vivendo esse ano, já é outra história. Então, hoje, hoje, eu quero analisar com você a situação cultural do país, tá? E eu vou usar como referência a doutora Enéas Carneiro pra isso. Então, o que que eu quero que você entenda hoje? Qual é a situação cultural do teu país? Como é que a gente consegue chegar a uma conclusão? Vou te fazer uma pergunta, tá? Vou te fazer uma pergunta. As pessoas são inteligentes? Ou as pessoas são doutrinadas? As pessoas têm pensamento próprio? Ou simplesmente elas recebem a informação errônea da mídia e elas acreditam que aquela informação é delas? Por exemplo, tem médicos... Aí que eu falo, a qualidade da informação. Tem médicos que você vê palestra que eles falam o seguinte. Olha só, preste atenção. A falta de ar pode causar a própria morte por falência dos órgãos. E não é interessante você proteger de um vírus com máscara. E aí o médico vai lá e explica de maneira científica que isso aqui não funciona. Aí você vai lá na mídia e vê o seguinte. Um dos sintomas do problema, que eu não posso nem dizer o nome por censura, é a falta de ar. Ok? É um dos problemas. Porém, a máscara provoca falta de ar. Então os caras instigam a usar a máscara. É uma informação verdadeira? Você vai responder. Então você tem que ir lá, analisa um médico verdadeiro. O cara tem estudos médicos, trabalhou na clínica há 40 anos, não sei o quê. E o cara fala, olha, essas máscaras fazem mais mal do que bem. Aí chega um pesquisador, um pesquisador de geopolítica, de problemas, de vírus no mundo. E ele fala o seguinte. Olha, existiu um vírus no planeta inteiro. E esse vírus que vocês estão combatendo, mata menos que ebola, mata menos que não sei o quê, mata menos que não sei o quê. E está criando-se um grande alerte sobre isso. Câncer mata muito mais, ninguém frete a fronteira. Olha, problemas como a gripe normal para pessoas idosas, idosas, mata muito mais que esse vírus. E não se cria um alerte sobre isso. Então você começa a pensar qual é a verdadeira informação. Então, eu quero que você entenda hoje sobre o cenário cultural do teu país, tá? Neste momento agora, neste momento agora que você está me assistindo, foi aprovada uma lei no país, tem um pouco mais de tempo atrás, que simplesmente, se uma mulher falar que o homem agrediu ela, mesmo sem prova, o cara é preso. Faz algum sentido para você? De repente, o cara brigou com a mulher, tá? Houve alguma discórdia. Ela foi lá e falou assim, ó, esse cara aqui me agrediu. O policial sem provas pega a pessoa, a pessoa é presa em cadeia. Faz algum sentido prender alguém sem provas? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Esse mundo, você acha que esse mundo está caminhando para a evolução? Você acha que esse mundo está caminhando para uma pacificação? Você acha que esse mundo está caminhando para algo positivo? O que eu vou dizer para você é a mesma história da Bíblia. Sodoma e Gomorra. Os sodomitas passaram por isso. Libertinagem. Já aconteceu no Brasil de falarem o seguinte. Se um marmanjão de 60 anos quiser namorar um homem ou uma mulher de 12, tudo bem, os caras falam isso. É natural isso? Então, assim, essa questão de Sodoma e Gomorra, a cidade inteira está se tornando sodomita. É impressionante. As pessoas, eu entro, eu entro num restaurante, eu entro, por exemplo, num consultório, por exemplo, a primeira coisa que eu vejo é que estão ligados na Globo. Não é nem Record, nem SBT, é sempre Globo. E o tempo todo na Globo é vírus, ideologia de gênero, luta de classes. Então, simplesmente, é o tempo todo, 24 horas por dia, uma propaganda estatal para destruir sua família. Então, as pessoas só recebem aquele tipo de informação. A cidade é um local onde as pessoas só recebem esse tipo de informação. E aí, meu amigo, na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, uma cidade que eu residi há muito tempo, está aumentando o número de surtos. Pessoas ficando na roupa na rua. É a mulher querendo matar o cara, o cara querendo matar a mulher. Então, cada vez mais, essa cidade está se tornando insustentável. Está se tornando... Então, assim, vai chegar a um certo ponto que se a pessoa, se você fizer alguma coisa que simplesmente você desagrade a pessoa, ela vai te denunciar, você vai ser preso. Se você, por exemplo, é Uber e der de cara com uma feminista, você pode simplesmente ser preso injustamente. Eles não estão nem aí se você tem filho ou não. Por exemplo, essa semana agora, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas foi aprovado nos Estados Unidos, lá em Nova York, o aborto, tá? Para quem quiser abortar até um dia antes do parto. Então, se a pessoa quiser abortar com oito meses e vinte e nove dias, dando exemplo, tá? Ela pode. Nos Estados Unidos é super normal. Então, o culto a Baal, sacrifícios de bebês, continua. É um absurdo. O mundo está se mudando. Eu, por exemplo, você entra no Google, no DuckDuckGo, qualquer mecanismo de busca, você vê notícias do seguinte gênero, tá? O pai mora na cidade, aí simplesmente entra um vagabundo na casa e o pai vai lá com uma correia. Ele dá um milagre. Com uma correia na mão, alguma coisa, um cabo de vassoura, ele vai lá e consegue segurar o bandido. Com um cabo de vassoura na mão. Aí o bandido alega que está sendo torturado. O bandido é solto em horas. O pai é preso durante anos, ok? Democracia, doutrina de demônios. O pai é preso durante anos, tá? O bandido que é solto liga para os amiguinhos e chama mais quatro, cinco, vai para casa e faz um mal à família. Estrupa, mata, rola. E o pai fica preso. Eu vou falar para você, faz algum sentido esse mundo? Agora, onde que você acha que os problemas começam primeiro? Aqui eu estou te falando assim, informação verdadeira, informação privilegiada, informação coerente. Vamos parar para refletir. Aonde os problemas começam primeiro? Sempre aonde? Nas grandes cidades. Então, as grandes cidades é onde começam todos os problemas. E aí você tem que começar a pensar. Se os problemas estão na grande cidade, para eu ter qualidade de vida, para eu dar qualidade de vida para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, vai exigir um certo momento de eu não estar nas cidades. Então, para você ter qualidade de vida, para você ter qualidade de vida, é extremamente importante que você não fique nas cidades. Porque as cidades vão ficar insustentáveis. E aí você vai começar o pensamento. Poxa vida, eu vou pegar uma cidade com menos de 20 mil habitantes, um lugar que eu consiga fazer plantio, cultivo de verdura, de planta, de árvore, eu consigo ser ervas medicinais, eu consigo trabalhar com água, pesca, depende. Depende do seu pensamento. Então você vai começar a pensar. Poxa vida, eu vou começar a estruturar minha vida para não viver nas cidades. Por quê? Porque na cidade, meu amigo, está insustentável. Está entendendo? O policial, ele trabalha, ele prende o bandido. O cara vai lá, o cara é policial, ele está doido para exercer a função de ajudar o próximo. Vai lá e prende o bandido. O juiz, não sei o que, manda soltar. E aí o policial não consegue exercer a função porque ele é pago para prender bandido e não consegue exercer a função. Então, aí, de repente, tem mandato para buscar as pessoas do bem. Então, assim, o cara fica naquele fogo cruzado. Está entendendo? Então as cidades se tornam insustentáveis. Você coloca os teus filhos na escola antes de aprender a ler e escrever, está lá, Karl Marx, Lenin, o dia inteiro. Ah, você não é mais homem, não é mais mulher, você é um mega lord, você é um opala, você é um transformer, você é o que você quiser. Então, antes de você... Você coloca o seu bem mais precioso e o que eles fazem, o que eles ensinam? Eles não ensinam nada, eles doutrinam primeiro. Aí teu filho volta sem saber o que ele é. Ah, não sei o que, aprendeu sobre o marxismo, as lutas, não sei o que. Tudo isso, ferramenta estatal para destruir a família. Então, é isso que está se transformando nas grandes cidades, estão virando os sodomitas. Essa é uma informação verdadeira. Quanto mais passam os anos, mais as cidades vão se tornar sodomitas. É para você ficar alarmado? Não. É para você arrancar os filhos da cabeça? Não. É para você ter um plano. Ter um plano na sua vida. Um plano. Falar assim, ó, realmente, não dá mais para viver. A criminalidade na cidade é absurda. Sequestro, furto, roubo, é absurdo. Aí, o que você vai pensar? Poxa vida, se está tão ruim a cidade, vamos começar a pensar em sair das cidades. Vamos começar a pensar em ter mais qualidade de vida no campo. Não estou falando do apocalipse. Não estou falando de fugir para as montanhas. Não estou falando de fim dos tempos. Não estou falando de paranoia. Não estou falando de paranoia. Esse conteúdo é para gente normal. Gente normal. Você vai se perguntar o seguinte, eu preciso dar qualidade de vida para a minha família. A cidade já não comporta mais isso. As grandes cidades. Então, vamos começar a ir para as pequenas cidades. Cidade de 5 mil habitantes, 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes. Cidades com grande área de zona rural. Então, você vai começar a ter o seu planejamento para você ir para essas cidades. O custo de vida é mais barato. A compra de terreno é muito mais barato que a compra de um apartamento. Você pode até conseguir comprar pelo preço de um apartamento já um sítio pronto. Você, com pouquíssimo tempo, você já compra frutas, espécie de frutas produzindo. Em pouquíssimo tempo, você já tem para colheita laranja, limão, mexerica, jabuticaba. Você pode plantar bananeira. Você pode trabalhar em cima de peixe, criação de peixe. Você pode trabalhar em cima de criação de galinhas. Você pode trabalhar com inúmeras coisas. Inclusive, você pode para vender, você pode vender para as adjacências à sua volta. Isso é uma das maneiras do que eu te falei. Você pode trabalhar com água através de uma água muito melhor que a que você recebe. Uma água de poço artesiano ou simplesmente proteção de fonte. Você pode trabalhar, por exemplo, com sistema de saneamento básico com fossa bananeira ou simplesmente através de fossa cética. Você pode trabalhar a energia da sua casa através da... Se tiver muita água escorrendo, você pode trabalhar com um tipo de turbina, tipo hidrelétrica, para gerar energia. Você pode trabalhar com sol. Você pode trabalhar com sistemas que vão lhe ajudar. Então, você precisa de uma busca, de uma qualidade de vida, uma equalização na sua vida. Porque na cidade, as pessoas ficam surtadas e, eventualmente, aquilo ali vai passar para você. Se você mora no apartamento, a pessoa que está acima de você ou que está abaixo de você, se essa pessoa estiver estressada, isso aqui não sou eu falando. O Dr. Ribeiro fala, o Masura Emoto fala. Se a pessoa de cima estiver estressada, ela vai passar o estresse para você. Se a pessoa de cima estiver com um tipo de doença, baseada em raiva, ira, em surto, ela vai passar para você. Toda a calma que você adquiriu vai ser drenada. Está entendendo? Então, assim, é extremamente importante você prezar pela qualidade de vida sua e da sua família. Então, o primeiro passo é esse, tá? Pensar assim, a cidade já está insustentável. Agora, pensa comigo, raciocina um pouco. Como que você vai sair da cidade se as escolas, se as grandes empresas, a grande mídia, sempre está te ensinando a ser funcionar? Se você recebe para sobreviver, mal o dinheiro dá para você esticar um pouco mais para o mês seguinte. Como é que você quer sair dessa engrenagem se simplesmente o sistema te ensina a ser escravo? Porque enquanto os filhos de Bill Gates, Donald Trump, em qualquer outro poderoso, estão aprendendo a empreender, gerir empresas, a gerenciar pessoas, você está aprendendo a ser soldador, a ser técnico, técnico de enfermagem, engenheiro. Então, enquanto os caras estão aprendendo a gerenciar empresa, você, como formiga operária, vai aprender a ser a base da sociedade. Então, você tem que entender o seguinte, a informação de qualidade é extremamente importante. Qual informação de qualidade eu tenho para poder quebrar essa engrenagem de escravidão? Qual a informação que eu tenho para trabalhar numa iniciativa empreendedora? Qual a informação que você tem? Por exemplo, no meu caso, eu tenho alguns alunos que têm o projeto de morar no campo. É um projeto que nós estamos desenvolvendo há alguns anos, anos, e os alunos já estão conseguindo, já comprando terreno, estão construindo, outros já comprando pronto. E aí, eu falo para você o seguinte, inclusive, tem alunos que não compraram, mas eles estão no campo. Eu vou explicar aqui. Se você soubesse das informações privilegiadas, informações que não são divulgadas na mídia, por exemplo, informações que não são divulgadas na mídia, você pode fazer arrendamento de terra, você pode fazer aluguel de casas, de sítios. Existe um mercado muito grande sobre peixes, para quem trabalha em zona rural, um mercado muito grande sobre carnes. por exemplo, você consegue comprar R$12,00 o quilo, R$10,00, R$12,00 o quilo da carne de bovina, se você vai numa fazenda. E para o cara, é super lucrativo, porque ele está vendendo para você, ele ganha, às vezes, R$2.000, R$1.500, e para um boi, está entendendo? Então, tem maneiras de você contornar a situação de maneira física, e tem a maneira digital. A vantagem do mercado digital é o quê? É você, se o mercado fechar de novo, o lockdown, você não é preso nessa corrente. Então, simplesmente, eu estava vendo alguns casos de uma mulher que estava no ônibus e que ela tirou a máscara para respirar, porque a máscara cria a falta de ar, não tem mais informação verdadeira. Você não vê ninguém pregando contra o verdadeiro problema, eles só batem palma para o problema. Eles são, na verdade, são prostitutas do sistema. E aí, ela tirou para poder respirar. O cara já chegou batendo o braço dela, não sei o quê, e enchendo o saco. Pessoas surtando. Porque a pessoa fez isso aqui, está entendendo? Pessoas surtando. Então, o tempo todo, a mídia começa a julgar uns contra os outros. Vai chegar a um certo ponto na cidade que você vai apanhar sem saber, meu amigo. Você vai ser preso sem saber. Esse é o problema que você está vivendo hoje. Então, o conselho que eu posso te dar como amigo, se você deseja ter qualidade de vida enquanto ainda é possível, eu recomendo que você se afaste das grandes cidades. As grandes cidades viraram Sodoma e Gomorra. Vai chegar um certo momento que alguém vai aprovar uma lei que pode andar pelado, pode casar, namorar, gente de 70 anos com 5. Vai chegar um certo ponto que vai... Não estou mentindo, estou falando a verdade. Já estão aprovando casos como esses. Então está virando uma loucura, está virando uma loucura, uma demônio, demônios, doutrina de demônios, democracia. É para você ficar alarmado? Não. Porque se sua mente ficar desesperada, você perde o jogo. Se você ficar extremamente estressado, desesperado, você não consegue raciocinar. E não raciocinando, você vai sempre fazer as escolhas erradas. Então não é para você desesperar. Cristo dizia seja prudente. Pacífico, mas ou mesmo, seja prudente. Então o que você precisa entender? Você precisa de um plano na sua vida para você ter qualidade de vida. Você vai observar nos próximos dias se realmente a cidade faz algum sentido as pessoas surtando. Veja as notícias. O Telegram é uma fonte de informação que a mídia não botou a mão ainda. Então você consegue encontrar informações no Telegram informações verídicas de verdade sobre as coisas que estão acontecendo, a qualidade da informação. Então você consegue se atualizar muito mais rápido que em qualquer outra rede social sem limitações. Então eu recomendo muito o Telegram. E aí eu digo para você o seguinte, se você quiser entender sobre empreendedorismo, você vai precisar de alguém que já passou por tudo isso. Tem várias pessoas. O Flávio Augusto ensina a ser empreendedor. Tem um monte de gente que ensina a ser empreendedor. você precisa escolher alguém com experiência para você poder falar assim, olha, eu vou investir nisso aqui e vou ter um planejamento da minha vida. Você vai escolher. Eu sou um deles? Sou. Mas tem várias pessoas. Você pode escolher meu, olha, vou usar esse plano aqui, esse plano desse cara aqui, ele fala sobre isso. Vai lá e tenta. Está entendendo? O importante é você não ficar parado. Porque empreendedorismo é o quê? Sendo bem honesto, empreendedorismo é o seguinte, você tenta uma vez, dá errado. Tenta duas vezes, dá errado. Tenta três vezes, dá errado. Na décima vez você acerta. Na décima vez que você acertou, já era, acabou. Você já consegue ter uma estabilidade financeira, o dinheiro começa a aparecer, você já começa a pensar em como resolver os problemas da sua vida. Em pouco tempo, em questão de dois anos, no máximo três, essa vida está resolvida. Está entendendo? Então, empreendedorismo é tentativa e erro, mas é preciso sabedoria e experiência de quem já passou por isso. Está bom? Eu vou deixar o link na descrição do meu trabalho. Se você quiser conhecer, o meu curso O Empreendedor ensina para você a não dependência do governo. Tem modelos de negócios que eu ensino para os meus alunos, tem os modelos físicos, óbvio, e internacionais, mas eu ensino para os meus alunos a não dependência do governo das empresas. E você já consegue alcançar isso através dos modelos digitais. Então, se você quiser conhecer, tem um link na descrição. Você vai ser muito bem-vinda. O meu curso, 90% do meu trabalho, do Como Vencer Todas, é o meu suporte. 10%, eu deixo para você mais ou menos umas 100 aulas, que é material de apoio, tá? Mais ou menos material de apoio para você poder estudar. Mas 90% do meu curso, 90% é o meu suporte. É eu passando o meu contato pessoal para você, você fazendo suas perguntas em texto, em áudio, e eu respondendo para você em texto, em áudio. Então, assim, aproveita as oportunidades enquanto ainda é possível. Porque a cidade, ela vai se tornar um certo ponto insustentável. Onde todo mundo vai ficar num desemprego em massa, uma criminalidade altíssima e leis que regem para bandido. Então, é extremamente importante você que busca qualidade de vida, é extremamente importante você entender que a qualidade de vida não está nas cidades, e sim no campo. E sim para quem mora em zonas rurais. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha entendido a mensagem. A ideia do vídeo de hoje é te ensinar sobre o empreendedorismo, tá? Você é um caminho árduo, não é fácil, mas é um caminho libertário. vai te... A liberdade financeira, ela vai te ajudar a você ter autonomia na sua vida. Tá bom? Espero que você tenha entendido. É extremamente importante a qualidade de informação que você tem. Não é para você ficar alarmado com os problemas, mas é preciso você entender o cenário que você vive hoje e você traçar um objetivo para você não ser pego pelos sodomitas, não ser pego por Sodoma e Gomorra, e sim, pelo menos, ter uma qualidade de vida diferente, tá? Uma proposta de vida diferente. Você não precisa sofrer o que os idólatras fazem na cidade. Você pode ser uma pessoa diferente. Tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volta. Espero que você tenha entendido. Nós fizemos um vídeo praticamente à luz de velas, tá? Isso porque eu moro no campo, então eu sei bem como é que é isso. Plantação, sei trabalhar com isso. Sustentabilidade e eu espero que um dia você possa aprender sobre isso também. Não só para você sair da cidade, mas principalmente para você ter qualidade de vida, porque isso sim é o que vai, que a força eletromotriz que faz com que você queira morar no campo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volta. Forte abraço. Tchau.